Hebreus 7 Quem achou, diga amém Versículo 26 ou 28 Por que nos convinha Tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado Separado dos pecadores E feito mais sublime dos céus Que não necessitasse como sumo sacerdote De oferecer cada dia sacrifícios Primeiramente pelos seus próprios pecados E depois pelo pecado do povo Porque isto fez ele uma vez Oferecendo-se a si mesmo Porque a lei constituiu sumo sacerdotes e homens fracos Mas a palavra do juramento que veio depois da lei Constitui ao filho perfeito para sempre Amém Deus é um Deus santo Deus é um Deus que o estado dele não é santo Em determinadas situações Ele é santo Adão pecou Adão pecou Se instituiu da glória Paulo dá o nome do que nós herdamos de Adão Encerrará Inclinação para o mal Só que há um versículo que me implica muito Mateus capítulo 25 Que diz Vinde benditos de meu pai Possui impolerança a um reino Que eu vos tenho preparado Desde a fundação do mundo Para entender um pouco desse versículo O conteúdo judaico diz Que no Torado nós sabemos Que o livro dos Gênesis Até o livro de Deuteronômio São o livro do Torado É o livro ao qual os judeus Se aprenderam a ordenar E obedecer a Deus Pelo que Ele é Se nós pegarmos a palavra Deuteronômio Pegarmos a última palavra Que é um L Significa Lâmpides E pegarmos a primeira A palavra Bereshit Que começa com B Que pela pronúncia Pela conotação Nós podemos falar que ela Que ela se pronuncia como B E juntarmos as duas palavras Ela dá coração Então desde o princípio Pela palavra Bereshit Se estabelece três alianças E quais as alianças? Dentro da palavra Bereshit Nós podemos tirar Casa Homem E aliança Então nós podemos conjugar Dizendo que desde o princípio Deus olha para a terra E olha para o homem Para se firmar Uma aliança Para se firmar Uma aliança Só que Adão pecou E a justiça de Deus Ela é implacável Deus fala para Adão Adão O dia que você comer Dessa árvore Certamente morrerás Pelo nosso português O povo brasileiro Nós podemos traduzir Dizendo que Deus falou para Adão Adão Certamente se você comer Da árvore Você vai morrer morrendo Por que morrer morrendo? Porque Deus fez o homem Mais de semelhança de Deus Quando o homem Entra pelo pecado As características Que Deus introduziu no homem Ele vai se perdendo Então Deus coloca Adão Adão Você vai morrer Você vai se inclinar Para o mal As minhas características Que você não vai perder O que Deus faz? Deus Pela sua justiça Implacável Ele pune Adão Ele fala Adão Agora depois desse pecado Você vai com medo Do suor No teu rosto Eva Agora pelo pecado Vai ter dores de parto Só que dentro de uma justiça E para cá O amor prevalece mais alto O que Deus faz? Antes de descer Deus mata um animal Pega a sua pele E cobre Adão E para Adão Permanecer Entenamente no pecado Como o amor prevalece Deus expulsa Adão Do jardim E coloca uma espada Flarejante Para poder circular O jardim Para Adão Não voltar A não ser Pela redenção O texto nos diz Que Deus não fala Mais com a humanidade Deus não fala Mais com a humanidade E Deus resolve Olhar para a terra Para ver como a humanidade Começa a prosseguir Diante do pecado de Adão E quando Deus olha A geração de Adão A geração de Adão É conhecida Por uma geração Perversa E quando Deus olha A geração de Adão Deus vê que a inclinação Do seu coração É má Que seus pensamentos São maus O que Deus diz? Eu me arrependo De ter criado o ser humano A colocação da palavra Se arrepender É a muita extensa De criar o ser humano Bom, nós sabemos Que o que eu acabei de falar A justiça de Deus É implacável Deus é justo Então Deus fala Acabarei o ser humano Da face da terra Só que o amor Fala mais alto Deus encontra Uma pessoa chamada Noé E o texto diz Que Noé Agradou os olhos de Deus E Deus fala Para Noé Noé Constrói uma arca Constrói uma arca Que eu vou preservar A sua família Acontece o dilúvio Deus mata aqueles Que não estavam de acordo Com a palavra Deus estava de acordo Com o que Noé Pregava Quem não queria disputar Deus matou Noé era pregador Pedro nos conta Que Noé Era pregador de justiça Que pregava os espíritos Na época dele Pelo fato De o povo não querer Mas seguir O que Noé Pregava Deus matou Deus matou Só que O fato Que me implica Que me faz pensar Muito que o amor De Deus Não veio por intermédio Em favor De um ato Mais a frente Que se denomina Graça O amor De Deus Ele vem Desde o princípio Ele fala Para Noé Eu guardei a tua família Agora eu irei fazer Uma aliança contigo Eu irei fazer Uma aliança contigo Você vai Fecunda a terra Seja próspero Seja próspero E quando chover Colocarei um arco Perante E todas as vezes Que eu olhar Para esse arco Eu vou lembrar Da aliança Que eu fiz Com a humanidade Só que a geração De Noé Ao invés de obedecer O mandamento Que Deus tinha dado Eles resolvem Construir Eles resolvem Construir Uma torre Ao qual eles queriam Que todo mundo Se concentrasse ali Mas o mandamento De Deus Para a geração De Noé Vá Procria a terra Fecunde-se Se espalhe Cria um povo Cria um povo Lá para a terra Cuide dos animais Mas eles queriam Ficar no nome Nesse ponto Deus desce E o que Deus faz? Confunde a língua De todos Confunde a língua De todos Mais uma aliança Sendo quebrada A geração De Adão É conhecida Como a geração Como a geração Má A geração De Noé É conhecida Como uma geração Do A geração Da confusão Porque Deus desce E confunde a língua De todo mundo Deus não fala mais Para a humanidade No capítulo 12 Deus encontra um homem Chamado Abraão E Deus fala Para Abraão Abraão Sai da sua parentela Porque de ti Eu vou fazer Um grande povo De ti Eu vou fazer Uma grande nação Deus apostou em Abraão Deus apostou Deus apostou Em Abraão Deus apostou Num povo que mais a fé Seria chamada de Israel Abraão entende Será sua parentela Segue tudo o que Deus diz E para resumir Surge um homem chamado Jacó Que é descendente de Abraão Jacó desce ao Egito 70 pessoas De sua coxa E quando ele volta Ele volta com milhares E milhares Se denomina o povo Deus muda o nome De Jacó Para Israel Pelo fato Qualquer um quiser fazer parte De um povo Que eu vou separar Para mim Que eu vou separar Para a minha adoração Que eu vou separar Para o meu seguimento Para me abençoar Qualquer um Que quiser fazer parte Desse povo Circuncisa ele Está aberto Para todos Está aberto Para todos Abraão Entende Jacó Entende Surge a lei Mosaica Surge a lei Mosaica Deus coloca A justiça Perante o homem Novamente Deus fala Para Moisés Colocaria esses Dez mandamentos Perante o povo A espada Vai perseguir eles Se eles cumprir Os mandamentos Serão bem-aventurados Mas se não cumprir Os mandamentos A espada Vai perseguir E Deus sempre Diz se relacionar Com o ser humano Deus fala Para Moisés Moisés Eu preciso Postar o taberná Porque não me dá Veneno é falar Para falar com o povo Fala com o povo Trazer ofertas Para trazer ofertas Para construir Mas eu quero Que a oferta Seja voluntária Por que Deus fala isso? Porque a adoração Ao Deus eterno É voluntária Não é forçada Eu creio eu Que pelo fato De você sair Da tua casa hoje Ninguém te forçou O fato de você Sair da tua casa hoje Entrar por essas portas Foi um ato voluntário Então se foi um ato voluntário Eu creio que você Veio aqui Para se relacionar com Deus Eu creio que você Entrou por essas portas Para ter uma comunhão Com Ele Eu creio que você Eu sou miserável Sem Deus Eu não consigo Apresentar minha adoração Porque a Ele Eu sou sujeito Só que tem um problema Paulo fala assim Todos os pecados Foram destruídos da glória E quando o fato Nós saímos da nossa casa Por uma ação voluntária Quando nós chegamos aqui Para adorar Nós encontramos Paradoxos E que paradoxos São eles Santidade Deus é santo E para se relacionar Com Deus É santo Deus fala para Moisés 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 fala para Arão Não é que eu sou diante Não porque eu não quero Porque eu sou santo E Arão é pecador E se ele se deparar Com a minha glória Ele morre Então como adorar o santo Como se achegar a Deus Como adorar o santo Como se achegar a Deus Se eu entro por essas portas E falo assim Eu não sou pecador Estou mentindo Mas também Estou mentindo Estou no pecado Mas eu chego por essas portas E falo assim Eu sou pecador Eu sou pecador E vim me arrepender Então também estou em condições De pecado Então como adorar o santo A luz Dissipa as trevas João fala Deus é a luz Eu falo Eu falo Para vocês o que dele aprendi Deus é a luz A luz dissipa As trevas A luz dissipa as trevas Paulo fala O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu quero fazer Esse eu faço Tá bom Miserável Não tem mais chance pra mim Há um conteúdo que se diz Que Deus Ele é um ser Que pode se dizer tirano Tirano é aquela pessoa Que implanta uma lei Um seguimento E para punir Ela tira aquela lei E para punir Mas eu não vejo tirano O que Deus faz? Deus faz o conteúdo Que nós aprendemos Pelo judaíno Que se justifica Como capará Santa ceia do Senhor É capará Hoje é um lugar de comunhão Santa ceia do Senhor É capará Quando nós olharmos Para esse pão E para esse vinho Jesus falou Em João 5 6 Capítulo 55 Quando forem ceiais Verdadeiramente Beberão do meu sangue E comerão do meu corpo Isso aqui é capará Deus criou o método Deus criou o método Eu não posso tirar a lei Porque a lei Foi estabelecida por mim Mas a lei não foi Para salvar ninguém A lei foi para gostar O pecado e o hilo Do ser humano Porque teria um Que iria remir os pecados Lembra do bode Leva do bode espiatório Ao qual era tratado Como sorte Que era para perdoar O pecado do povo E era levado ao deserto Para poder Ser esquecido Como missão De levar o pecado Embora do povo Só que todo mundo pecou Abraão pecou Moisés pecou Os profetas pecaram Então eu levanto Um homem chamado Jeremi Para falar para Jeremi Jeremi Eu vou fazer uma nova aliança Com meu povo E que aliança será essa? Eu colocaria a lei Dentro do coração deles E esquecerei Tudo o que eles fizeram Jogarei no mar do esquecimento Deus chegou num ponto Que ele colocou O melhor que ele tinha Por amor de nós Deus usou Deus usou o profeta A Rosete para falar Pegarei E Jael E Jael não quer me seguir Eu fiz de tudo por eles Pegarei um povo Que não tem nome Pegarei um povo Que não tem conhecimento Pegarei um povo Que nem citado é E irei trazer eles Para colocar ciúme em Israel Deus escreve o método Chamar do capará E o que é o método Chamar do capará? Eu tenho esse povo d'água Eu falo para o meu filho Gabriel Gabriel Não corre perto desse povo Não corre perto desse povo Porque esse povo vai quebrar Ou você vai cair E vai se machucar E vai se machucar O Gabriel corre Anda para lá Anda para cá Anda para cá Ele bate E cai no chão Quando o Gabriel Vem correndo na direção De mim Porque eu sou pai E falei para ele não correr Ele tem medo Do que eu posso fazer com ele Pela onda que eu dei Então o Gabriel chega para mim E fala Pai eu caí Eu desobedeci Eu caí Eu desobedeci O que o senhor vai fazer O Gabriel vem chorando Eu como pai Eu olho para o Gabriel E falo Não chore Era para você se machucar Era para você ser punido Era para você ser condenado Mas alguém pagou o preço no teu lugar O povo se quebrou no teu lugar Por que eu estou falando isso? Não tinha mais intimidade com Deus A justiça de Deus era empacada Estamos de criatibilizando o sacrifício de Cristo Não temos mais arrependimento no nosso meio Não temos mais mudança de caráter no nosso meio Porque não sentimos mais a dor do poder Não sentimos mais o que Cristo passou por nós A chegar a um ponto que o Cristo criou toda a luz Um braço que treme a minha alma Quando ele fala Deus meu, Deus meu Por que me desamparás? Olhando esse braço do Cristo Cristo levando a nossa enfermidade O que é falado que Deus vira as costas para ele Porque ele estava estado de pecado Por mim e por você Então o pecado Deus não tem como Ter como eu com o pecado E Cristo estava levando nossas transgressões Não tinha diálogo Não tinha alivramento Não tinha diálogo Não tinha alivramento E Cristo dá esse braço Lembra do pós-pensar Que era levado ao deserto Que era levado ao deserto Que era esquecido Que era esquecido É a analogia que se dá Ao braço que Cristo deu Que Cristo deu na cruz O que ele vai dizer é algo o seguinte Não foste por coisa corruptível Como ouro e como prata Como os vossos pais vurem ensinaram E não dava sua vã maneira de viver Mas foi pelo sangue inocente De um cordeiro imaculado Evangelho de Cristo Não é prosperidade Evangelho de Cristo Não é carro do ano Não é casa Não é bom emprego Evangelho de Cristo É renúncia Evangelho de Cristo É sacrifício Pedro e João Quando eles estavam pregando No cilédrio Eles se alegraram Por receber chicotadas Em favor do nome de Cristo Paulo fala o seguinte Eu carrego comigo As aflições de Cristo Mas não queremos Carregar as aflições de Cristo Hoje em dia a teoria é usada Se está passando por dificuldades Está em pecado Se está passando por dificuldades Se a tua vida não está bem Está em pecado E o que você mentiu de Estevão Que aprendeu na escola dominical Que estava pregando uma palavra E foi morto por ela Estava em pecado também O que você me diz Pelos apóstolos Que foram mártires Não tinham casa onde morar Não tinham onde comer Paulo fala assim Eu poderia ser pesado a vocês Pelo carro que a mim foi instituído Mas não Eu prefiro trabalhar com as minhas mãos Sabe para quê? Para que não tenha um muro perante o Evangelho Para que não escarneça o Evangelho Porque eu estou sendo exemplo Porque vai vir outros Após mim E quando vir outros Após mim Faço o Evangelho Vocês olham para mim Como espelho Porque eu sou imitador de Cristo E veja quem são os verdadeiros Não se tinha o mandador do Cordeiro Quem lembra dos soldados romanos? E quando Jesus estava sofrendo na cruz Procuraram pegar os vestimentos Porque eram de valor Para poder jogar sorte entre eles Para poder lutar O Evangelho de hoje O Evangelho de hoje não é diferente Eu falei para entender Eu vou falar o que eu aprendo Da palavra hoje E o Evangelho de hoje Não está sendo diferente Nós saímos e entramos Por essas portas Porque nós queremos lucrar Nós vivemos com a ganância Eu botei no grupo esses dias Texto mal interpretado Deus não habita O que habita É a emoção e a ganância Do povo Perante o que está sendo falado Vamos rever os nossos conceitos Vamos rever os nossos conceitos Serrem para mim também Sabe por quê? O Espírito não clama por bênção O Espírito clama por arrependimento Eu vou sentir o meu corpo tremer aqui Eu vou pregar tudo o que o Senhor me ensina O Evangelho não é riqueza Sabe o que é o Evangelho? É você estar passando por dificuldades É você estar passando por afronta Se levantar um irmão Para falar com você Você fala assim Eu carrego as marcas de Jesus Cristo E quando eu estiver toda bagunçada Porque você é Cristo Para que se resolver E vem no enfiado do diabo Querendo te afrontar Você fala assim A paz de Cristo Me excede todo o entendimento E quando você estiver passando por dificuldades na tua casa Ou onde você estiver no teu trabalho Ou onde você estiver Quando alguém te afronta Você fala assim Sem passar por fome Sem passar por sede Sem passar por perseguição Sabe por quê? Porque Ele me fortalece Quando eu vi período de morte sobre a tua casa Quando eu vi doença sobre a tua casa Você vai virar Você vai falar Nem a morte Nem a vida Tem a percepção Nem a morte profunda Nada pode me separar do amor de Cristo Hoje na noite de Santa Ceia Dia da Santa Ceia tem esperança Porque Ele falou assim Eu oceava Eu oceava Seiar por vós Ele não falou assim Ele falou Essa é a esperança da igreja Glória Mas suas dificuldades Você não pode esquecer Da esperança Para as suas dificuldades Eu vou falar algo aqui Deus não desceu aqui Da terra para dar bênção Para ninguém Deus desceu aqui Para escrever o meu nome Eu tenho no livro da vida Porque se o meu nome Não estiver no livro da vida Nada vem Carro fica Casa fica O emprego fica Meu marido fica Meu filho fica E se eu não me encher O filho também Filho está falando De não devorar Para o meu marido Para o meu filho Devo sim Mas Deus não desceu Para fazer isso Deus não desceu Para trazer o meu marido De volta Deus não desceu Para trazer o meu filho De volta Isso é consequência Da tua vida Perante Ele Isso é consequência Eu vou te dizer Deus já sabe A intenção Que você sai da tua casa E entra por essas portas Qual é a tua intenção De adoração Qual é a tua intenção Deus posta os profetas Qual é a tua intenção Eu vou te dizer Uma coisa aqui Eu vou provar na Bíblia Jeroboão Se tornou idólatra O Jeroboão Se tornou idólatra O filho dele Fica doente A explora dele Fala assim Jeroboão Se ficar doente Vai lá naquele Provadorou uma semana Aquele profeta lá E vê o que ele fala Sobre o nosso filho Mas faz o seguinte Se mexe Se pobre Aqui ele não te reconheça Olha Para que ele não te reconheça A intenção Sabe o que acontece Quando a mulher dele Chega na porta Quando ela abre a porta O profeta Fala a mulher de Jeroboão Ele está aí com o Jeroboão Eu fiz no voto do Senhor Eu falei assim Senhor Aonde soube levar O que é a tua verdade Mas também me foda Que eu vivo a verdade Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o evangelho Está corrompido Se eu e vocês Não se levantar Vai decair É verdade Vamos nos atentar O evangelho Está caído A igreja do Brasil Está falida Está falida Por influências malignas Por doutrina dos demônios Vamos nos atentar Gente Vamos acordar Vamos ler isso daqui Vamos ler isso aqui Se não tiver base Dentro disso daqui Vai cair Eu vou falar a verdade Se o anticristo Se levantar no dia de hoje A igreja não vai discernir Quem ele é A igreja não vai discernir Quem ele é Muitos mandam aqui Até eu Me coloco junto Porque eu sou igreja Não vamos discernir Quem ele é Sabe por quê? Porque ele vai ter Que a prosperidade Ele vai ter que Ele vai ter que A cura Nem todo mundo Vai ser curado Sabe por quê? Eu vou falar uma verdade Sabe por quê? Deus prefere Um paralítico Que seja salvo Do que Deu levantar ele Para o inferno Os tempos são diferentes Aleluia Os tempos são diferentes A crueldade de atos dois Na questão dos milagres Era para explodir o evangelho de Cristo O evangelho é a consequência Os milagres são consequentes O primeiro milagre Que tem que ser devido pela palavra É o número de caráter O evangelho O Cristo O Deus Ele é externo Porque nós olhamos tudo O que ele criou E nós realizamos ele Mas o Cristo é interno O Cristo Ele vem daqui para fora Não é de lá para cá É daqui para aí É de dentro para fora Aí tem muita mais Que está contagiando o mundo Gente O mundo está contagiando a igreja É Que miséria é essa? Meu Deus Que miséria É argumentos usados lá fora Para trazer aqui para o Deus Muito obrigado Não posso deixar de falar a verdade Pela miséria que eu tenho Sou professor de escola O que eu tenho que falar Tem como música da palavra É Mas nem posso Não posso deixar de falar a verdade Meu Deus Não posso Vamos atentar gente Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos tentar O diabo Que fortaleceu o exército dele lá fora Eu vou falar os nomes daqui É Pablo Tritá É Jean Wyllys É mais não sei quem Fortalecido E cadê a igreja? É E cadê a igreja? Nós podemos se fortalecer Com a palavra aqui dentro Mas não Queremos um movimento É verdade Queremos um movimento Queremos Queremos só ver o que acontece Para poder crer E aqui Isso daqui Aonde está no nosso coração Deu dentro O princípio que isso daqui Tivesse no nosso coração Gente A base do evangelho é a palavra Se não tiver a palavra Adutério na igreja é normal Se não tiver a palavra Fornicação na igreja é normal Se não tiver a palavra Se não tiver a palavra O investimento é mal adequado Na igreja é normal Fala a verdade É normal Mas não é normal Nós somos diferentes O livro de cantares fala Oh a mais formosa Não fala oh formosa Fala oh mais formosa Porque é mais formosa Porque é diferente do mundo É que ele tem que influenciar O mundo é um movimento Esse é nós Mas está invertido isso Está invertido isso Hoje se lançar uma roda Da fora eu quero fazer Se lançar um peixe Ah do mundo eu quero fazer Que é isso gente Que igreja é essa Agora é porra Agora é vestido curto Oh Jesus Em nome de Jesus Nós somos a igreja É porque Usar um roupão até aqui é cafona É cafona isso isso Não é até aqui é cafona Como o teu espírito Fala com a igreja Aleluia Nós somos a igreja Somos diferentes O povo tem que olhar Para nós da fora E ver diferença Nós somos o sal da terra Sabe o que é sal da terra? É o povo olhar para nós E salgar para o planeta É desejo de conhecer E quando eles virem Eles apresentar a água Para Jesus Aleluia Aleluia O meu corpo tremendo aqui gente São Deus Aleluia 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 Mesmo através do profeta Isaías Não quero mais sacrifício Não quero mais sacrifício Não quero mais Se eu inocente Tô pra que ele expôs Tô pra que ele pediu Porque sacrifício tem que ter cafadá O que que é cafadá? É intenção E qual é a intenção do sacrifício? Arrependimento Se não tiver cafadá Se não tiver intenção Não tem sacrifício perfeito Uma que não tem mais O que é o último foi em Cristo Cristo fala A lei foi imputada da carne Nenhuma condenação há Para aquele que sou em Cristo Paulo fala isso Não é mais sacrifício Sacrifício foi em Cristo O que nós fazemos é separação O que nós fazemos é consagração A lei tem que se adentrar Estamos mudando os parâmetros Estamos confundindo as alianças Nós somos a igreja Não somos o povo de Israel Nós somos a geração eleita Não somos o povo escolhido A geração eleita é uma aliança O povo escolhido é outra E qual é a nossa aliança? Aquele que quiser seguir após Aquele que quiser vir após mim Neque a si mesmo E tome a sua cruz Quer ter a aliança do povo de Israel? Você quer ter? Então se circuncista Quer ter a aliança do povo de Israel? Então volta a fazer sacrifício Estamos confundindo os parâmetros Estamos a tentar o que é a igreja Paulo fala Paulo está pregando o evangelho de Cristo Paulo está pregando por aí Pregando, pregando Mas chega o capítulo de Romanos 7 Paulo tem uma preocupação Todo mundo tem um lado que sabemos Paulo fala Quando a lei é pecado? Se eu seguir a lei Por que desperta o preceito em mim? Se eu seguir a lei Eu seguir a lei Seguir a lei Mas por que desperta esse preceito em mim? Por que esse pecado me corrói? Antes da lei eu sabia o que era pecado Mas quando a lei veio sobre mim Agora eu sei o que é pecado E por que isso desperta? O que eu quero falar com isso? Não há nenhum segmento a não ser por Cristo Não há nenhum ánimo a não ser por Cristo Porque qualquer segmento que você fizer fazer O teu coração iria para o mal Paulo dá um bravo Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte Olha a preocupação de Paulo, gente Paulo pregando o evangelho Paulo homem cheio do Espírito Santo E estava preocupado com sua salvação Olha o exemplo de Paulo Olha o exemplo de Paulo Porque Paulo fala assim Porque eu não quero fazer Mas aquilo que está em mim É mais forte do que eu Essa lei de pecado que está em mim É mais forte do que eu Paulo estava tentando brigar E mostrando com o povo Qual era o evangelho de Cristo Que o evangelho de Cristo Era o evangelho que liberta Oh Deus Paulo está falando Eu precisei passar por isso Eu precisei ser liberto Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Porque se o filho vos libertar Verdadeiramente será salvo E qual é a verdade? Palavra de Deus Por pregar a verdade Não oferece ninguém Glória a Deus Se você ouvir uma palavra De verdade Nesse salve a vida Você já queria sair Essa é a pura verdade A palavra de Cristo Não oferece ninguém A palavra de Cristo Ela psiquiatriza Ela cura Ela renova Ela salva Falamos muito do tempo passado Mas no tempo passado As palavras eram duas E a igreja na cheia Agora se o pastor falar uma palavra Um pouco áspera aqui Eu saio da igreja Então você vai vir aqui Por causa de Jesus Você vai vir aqui Para querer os seus interesses Posso falar um negócio? Judas 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 que não quis Puro interesse Quando Cristo fala assim ó O meu reino ganha daqui O meu reino é do céu O que Judas faz? Vende ele por 30 mulheres de ouro De prata A palavra que vai deixar para a gente Eu respondo o pensamento Paulo fala assim para nós Eu uso sempre Paulo Jesus como exemplo O que Paulo que foi estudado para a doutrina igreja As cartas de Paulo não são pregadas mais nos nossos cultos As cartas de João não são pregadas mais nos nossos cultos As cartas de Pedro não são pregadas mais nos nossos cultos O porquê que não pregamos? Porque ele nos confronta Porque ele coloca no nosso devido lugar Coloca no nosso devido lugar João fala João fala Se aquele que você estiver prudente da palavra Não é nem para me dar pra dizer o Senhor João me ensina isso Porque ele não pegava as cartas Porque as cartas são duras As cartas não me alivia Quantas vezes eu já chorei em casa das cartas de Paulo Quantas vezes Acho que é quando Paulo está pregando em Éfeso Que quando Paulo se despede um pouco Pede para Paulo ficar Paulo acaba de empregar Acabou o Paulo bom Passa para Paulo, Paulo Pega essa palavra para a gente mais uma vez É verdade E queira criticar teólogo Queira criticar quem estuda Pelo amor de Deus Se não estiver tudo não tem palavra É muito texto não é interpretado É muito texto para poder fazer o erro do povo Queira criticar quem estuda, queira criticar teólogo Eu vou falar uma coisa Se critica teólogo Então não lê isso daqui não Sabe por que? Está cuspindo o pato que comeu Porque Paulo foi o teólogo Partiu de tradução aqui para a gente Foi um teólogo Verdade Um homem que você tanto critica Que estuda Um dia estava pregando Pregando, pregando, pregando Eu tipo, caio do muro Ou da mão de evitar Sabe o que é que um homem cheio de palavra? Um homem que falava que ele não orava muito Que só sabia de ler Sabe o que ele fez? Ele foi lá Deu um abraço no menino Ressuscitou o menino e falou assim Vamos continuar a palavra Glória a Deus Vamos falar com esse parâmetro Porque quem estuda muito não tem presença de Deus Só tem presença de quem ora Para com isso tem que andar os dois com um em acordo É verdade Eu vou te dizer uma coisa Se você orar muito Mas não se perder o Salmo 91 Tu ora em vão É verdade Sabe o que é a oração? É para me ter conhecimento de Deus Para me ter discernimento da Palavra Intimidade Intimidade você não cansa só pela oração Porque Deus fala comigo aqui Deus fala para Moisés Medindo no livro dessa lei De dia e de noite De dia e de noite Mas a Palavra vai ser esquecida É chato ler Todo mundo vai ser profeta da revelação Da visão A profeta da Palavra Porque é difícil ler É chato Eu falo a você que é chato É chato Mas é necessário gente É necessário ler Vamos ler a Palavra da Igreja Ler a Palavra não é para pregador Ler a Palavra não é para professor Ler a Palavra não é para obreira É para todos Meditar não é para ler É para meditar Sabe o que é para meditar? Meditar do grego Porque na Palavra é sussurrar O que é sussurrar? É ela que fala comigo Não é eu que fala com ela Não é eu que já li a Bíblia Com um pensamento firmado No que eu quero aplicar É você ir com a mente aberta E ela vai falar comigo Ela vai me tratar Aleluia Ela vai me tratar Porque Cristo está aqui É Cristo que fala conosco É Cristo que fala com a Igreja Então para de criticar quem estuda Aí não pode ter separação Um grupo que ora E um grupo que estuda E ficar brigando Gratinhando Quem é melhor do que quem? Para com isso O cara não tem que respeitar Sua posição da Igreja O cara não tem que se respeitar Deus chamou para uma coisa Você exerce Deus chamou para uma coisa A tua posição é uma A dele é outra É você ir uma para frente E brinca dentro da Igreja Que quer ser maior do que o outro Enquanto tem a uns perecendo lá fora Enquanto o homossexualismo Está crescendo Enquanto a família Estão se matando Se divorciando Porque não queremos explicar A palavra da verdade Preferimos agradar o corpo É Fala, amigo Vamos voltar ao sacrifício de Cristo, gente É, Jesus Vamos voltar ao sacrifício de Cristo Ele morreu por nós A gente nem era povo A gente não estava nem enquadrado Se Cristo veio por judeus A gente não era ninguém A gente não estava nem no mapa A gente não estava nem na história Mas Deus decidiu resgatar a nós É por isso que Isaías fala Era necessário ele ser moído Não só ser morto Era necessário ele ser moído E ser moído por todos Santa Ceia hoje É um modo de julgamento É um modo de acusação Porque todos nós somos Constitutos da glória Todos nós somos pecadores E não tem como adorar o santo Não tem como adorar Aquele verdadeiro é santo Nesse ato que nós vamos fazer aqui Se torna um julgamento No reino celestial Felipe, por que você está falando isso? Que Satanás nos acusou de Didi Nós perante o Pai E Cristo é nosso advogado Quando você pegar o cara E você pegar o cão para cear Para fazer a ceia Terá um tribunal Terá um tribunal perante Deus O porquê? Porque quando tu levantar para cear Deus vai te acusar E Deus vai falar assim Você vai falar assim A joia chegou a semana toda Não é digna O pecado trabalhou nela Então merece salário Paulo fala O salário do pecado é a morte Se eu morro Eu morro pelos meus próprios pecados Porque eu errei Então há um julgamento Então quando ele vai no cear Ele vai falar Ele pecou Ele não é propício A cear O salário do pecado é a morte E Deus fala Tá certo? Tem que pagar Só que quando A acusação de morte vem sobre nós Se levanta um advogado Se levanta um advogado Perante nós Perante nós Perante o juízo espiritual Para dizer para Satanás Já foi pago Já foi pago Já foi pago Então entende o sacrifício de Cristo Vamos ter a cabeça Firmada No que é o ato de hoje Examine-se o homem a si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Deus Deus eu peço a misericórdia de nós Deus eu peço a misericórdia Porque a palavra tem sido esquecida No meio da tua igreja Deus eu falo com o Senhor Ainda há profeta em Israel Ainda há aqueles que vão se levantar Com a palavra da verdade Deus nós somos pequenos Mas o Senhor tem nos ensinado Nós não somos grandes Nós somos pequenos Mas o Senhor tem nos ensinado Então nós vamos cear gente Nós vamos cear Que essa ceia de hoje pode ser um divisor de águas Nós vamos ter a consciência Ao qual Paulo falou Novos compromimentos nesse mundo Para transformar-vos pela renovação da vossa mente Para experimentar da boa E agradável Vontade de Deus Então encerro minha participação Em nome de Jesus